O que é que você não tava conseguindo dormir por causa da tempestade também? Você tá bem? A chuva tá bem forte, né? Você tem medo da chuva? É, eu também não. Só acho que eu perdi um pouco do sono. Acho que é porque tá dando muito trovão, né? Você quer que eu fique aqui pra te fazer companhia? Não, eu já tava indo deitar mesmo, eu vim pegar uma água só. Eu tenho um truque muito bom que vai fazer você dormir bem rápido. Eu, pelo menos, quando eu dormir junto com a minha mãe, eu gostava de dormir assim. Não, não tem problema, ela não me incomoda, não. Ó, eu gostava que ela fizesse carinho assim, ó, no meu nariz. E cafuné. Você gosta de cafuné também? É, ó. Então, eu vou fazer uma massagem no seu rosto, igual o Gustavo e cafuné. E aí, quando você pegar no sono, eu vou te levar pra você pra embora. Não tem problema. Não, não se preocupa, de verdade. Pode ficar tranquila. Então, fecha os olhos. Pode fechar. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Não vai acontecer nada com você. Não, não vai acontecer nada com você. Eu tô aqui. E aí, os truque, os raios. Vai ficar tudo bem. Eu prometo. Pode fechar. Massagem. 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 E aí, os truque, os truque, os truque, os truque, os truque. E aí, os truque, os truque, os truque. E aí, os truque, os truque, os truque. O truque, os truque, os truque, os truque, os truque e o truque. Ous Truque tem sim, e aí, os truque. Oh, vamos. Vamos lá. 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 Acho que dormiu. Vamos lá. 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 Vamos lá.